Bom, agora a gente fez o seguinte, nós separamos algumas pessoas que você conheceu durante o confinamento e queremos invadir o seu telefone celular pra ver se você atende ou bloqueia cada uma delas. Você topa? Bora, lógico. Vamos lá? Adoro. Não é só isso, eu adoro entrar no celular das pessoas, né? Tipo, invasão total, eu tô aqui no seu celular, viu? Jéssica, é o seguinte, vamos ver quem toca, né? Será que alguém toca? O teu telefone toca muito, será? O meu? Olha só, Thiago Lá, você atende ou não? Atende? Sim. Ah, atendeu. Conta um pouquinho dele. É, então, o que acontece? Na verdade, eu assisto Big Brother desde a primeira edição e eu amava o Pedro Bial, gostava muito. E aí, quando o Thiago entrou, eu não assisti mais, porque daí eu tava trabalhando até muito tarde e realmente não assisti. Foi antes da minha edição. Quando eu fui entrar, eu falei, mãe do céu, imagina se eu chamo o Thiago de Bial, eu fico chamando ele de Bial, coitado, não sei o quê, porque eu não conhecia muito ele. Mas, assim, o primeiro dia, porque o Thiago, ele é muito jovem, assim, não que o Pedro Bial tá velho, né? Mas ele é muito brincalhão, então, e ele leva muito pra coisa do jogo e tal, ele sabe conduzir muito bem. E, principalmente depois da saída, assim, a gente teve um momento de conversar e ele deu, assim, nossa, umas palavras-chave, umas dicas incríveis. Ele é um ser humano incrível, muito puro. E aí, também, uma vez, eu tava fazendo uma live com, tava eu mais, Paulinha, o Breno, o Kaysar, fazendo uma live e ele entrou, vão dormir, amanhã tem prova do líder. Então, assim, ele mantém essa interação com a gente. Enfim, só elogios. O que mais liga aqui? Vamos ver. A Ana Clara, e aí? Calma, eu te pegava no meu bolso. Ai, meu Deus. A Ana Clara tá apresentando o video show agora, hein? É. Atende? É, eu vou atender. O que acontece? É um jogo. É um jogo. Não adianta, é que nem a gente fala. Lá dentro é pressão e tudo mais. No começo, eu não tinha nada contra, a gente se aproximava muito, mas a Ana Clara era muito a minha amiga de festa. Que nem eu falo que aqui fora a gente tem amiga de festa, amiga de contar, de ir pro shopping, de tomar café, enfim. E ela era minha amiga de festa. E eu me divertia muito, achava ela muito engraçada e ela tem um baita potencial. A Ana Clara é artista. Diferente de várias pessoas que estavam lá dentro, que eram, né? E ela tinha o pai dela lá dentro. Como você acha que isso ajudou? Então, daí o que acontece? O que me gera essa dúvida, às vezes, de, sabe, de quem é a Ana e tal, por causa do pai dela? O pai dela realmente não batia o santo. Ele se esforçava pra ser meu amigo, eu até gostava dele, mas eu não sentia a sinceridade dele. Então, aí começa, será que por ser filha dele, entendeu? E no final do jogo, que eu me chateei com ela. Mas entra aquela questão da pressão e tudo mais. Por que você se chateou? Porque eu... Era a velha história de que eu recebi... Lu, voto... Eram 20 participantes. Eu recebi voto de 17 pessoas lá de dentro. Durante o jogo inteiro. 17. Eu não cheguei nos 17. Por que que tu votou em mim? Sabe? Aquela coisa de... Claro. Assim, não sei o quê. E ela fazia isso. Muito no final do jogo, ela começou assim... Meu Deus, virava o cão se alguém votasse neles. E aí, meu, você tá estreitando. Vai acontecer uma hora, vocês vão votar em mim. E isso me chateou muito no final. Mas aquela coisa de jogo. Então, não dá pra dizer que a Ana Clara é uma má pessoa por causa daquela situação. E assim, admiro muito. Ela é artista. Desejo sucesso pra ela. E agora ela tá no video show. O que que você acha? Eu não tô assistindo, não tô acompanhando. Mas eu sei que tem quatro meninas. Imagina juntar quatro mulheres. Então, deve dar uma disputazinha ali de atenção, não sei. Mas não tô assistindo. Mas com certeza, se ela não cair bem ali no video show, em alguma outra coisa, ela vai. Porque ela tem muito potencial, sim. Ok. Olha só, Patrícia. Caramba. Ai, Deus. Vai atender. Eu vou atender. Vai todo mundo me chamar de falsa, né? Vai atender todo mundo. É. Aí que tá. Patrícia. Por que que vão te chamar de falsa? Porque muita gente fala que ela foi falsa. Ah, ela foi. É. Tá. Jéssica, ela foi falsa, ela te xingava no começo do programa, falava mal. Ela e Ana Paula. Ela emagreceu um monte agora, né? Ela emagreceu. E aí, o que acontece? Depois que eu saí, que eu comecei a ver algumas coisas, realmente. Falei, caramba, né? A guria me xingava hoje. Só que depois que a Ana Paula saiu, eu me aproximei dela, eu conheci uma Patrícia diferente. Aí que tá. Se ela foi falsa comigo ou não, vai da consciência dela e do coração dela. Ela nunca fez nada diretamente pra mim. Assim, aconteceu depois um lance com o Kaisar e aí ela ficava um pouco em cima. Todas essas coisinhas, mas assim, eu me garanto. Então, se ela tenta me destruir, me afetar, ela não vai conseguir. E vai da consciência dela. Você tem autoestima alta. Autoestima alta. É, então. Eu me garanto, assim, do lado dela. Não que ela é inferior, não é isso. Não, mas você se garante. Mas ela nunca vai ser a Jéssica e eu nunca vou ser a Patrícia. Então, se ela tenta ser eu, ela tá perdendo tempo. Entendeu? E é isso. O recado tá dado. Boa, boa. Ok. Vamos ver quem mais aparece por aqui. Olha, o Kaisar. Não, acho que tem, gente. Eu tô muito querida. É, atendo. Meu Deus, Kaisar. Rolou alguma coisa depois? Rolou, gente. Por mais que ele não fala, né? Mas rolou. Por que ele não fala? Ah, não sei. Por que ele não fala? Né? Mas aconteceu. A gente se envolveu lá dentro. A gente se conheceu aqui fora. A gente saiu aqui fora. Só que o foco dele, ele deixa bem claro isso. O foco dele é trazer a família dele. Ele tá muito atrás disso. Se Deus quiser, ele vai conseguir em breve. E é o que ele passa. Ele só não abre o coração dele pra como tá a história. A gente sabe. Às vezes que eu me encontrei com ele, ele fala, Jéssica, tá perto. Vai acontecer. Eu só não falo como que tá, porque é uma coisa dele. Claro. Não dá pra ele dizer, ah, vai ser semana que vem. Aí não é semana que vem. Pô, vai, mas tu disse que era. Mas enfim, o Kaisar, ele... Nossa Senhora, ele é uma pessoa muito... Ele chega até a ser ingênuo demais, que não é legal, porque tem muita malícia, ainda mais nesse meio de mídias, enfim. Mas ele tem um coração puro. Então, aprendi muito com ele. E por isso que eu sempre vou ter a admiração. Vou estar sempre disposta a ajudar ele no que der e vier. E por que que não continua rolando? Mas não continua por causa que ele tá muito focado nisso e ele não conseguia nem dar atenção pra mim. Não sei se é pra mim ou qualquer outra mulher. Talvez ele conheça alguém que ele consiga dar atenção, entendeu? É, as coisas mudam, né? É, mas assim... Mas pra você não rolou. É. Então, aí as pessoas acham, ah, eu não quis. Isso me deixa muito chateada, porque só eu e ele tivemos um momento pós. Já vai fazer quatro meses que terminou a Big Brother. A gente se viu várias vezes depois. Mas nem todo mundo sabe que eu não vou. Ai, gente, estou aqui com o Kaisar. Entendeu? Mas a gente se viu várias vezes. Ele não falava. Eu falei que a gente se beijou. Já foi um boom. E ele ficou bravo, não? Não, não ficou, porque é verdade. Só que ele não ia também chegar, ah, oi, gente, eu beijei a Jéssica. Não, eu também. É, mas assim, a gente se envolveu. Mas botamos um ponto final. Então... Mas é aquele fim final ou fim não final? Aquele que é reticente. Não. É, aquele fim final, mas ou aquele fim que não é o final, né? Que, de vez em quando, dá aquela recaída, ai, de novo. Não, 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 recaída não, mas... Tipo, ai, oi, bem, tudo bem? É, oi, vamos ali, pode dar uma continuidade. Não, mas... Não, a princípio, o ponto final. Eu não entendo isso, quer dizer, não podia antes, porque estava com o estresse e o edredom. Agora que não precisa mais o edredom, aí não rola. Eu não entendo isso. Por eu limpar a barra, aí... Então, mas é que aí que está lá, a gente tinha tempo de estar junto, né? Bom, agora então? Agora não tem, porque ele trabalha igual um dois... Nossa Senhora, a última festa mesmo que a gente foi no final de semana no Fortal... Ó, a festa no Fortal, não foi bom, então vai lá. Ai, meu Deus, ó, eu contando as coisas. Então não foi tão ruim assim, né? Não, não, a gente nem praticamente não se viu. Sei. Não, eu juro. A festa no Fortal, ninguém viu ninguém. Não, eu vi, eu vi um boy bem gatinho. Outro boy? Nunca nem vi. Não, esse eu vi. Vi, estou vendo. Entendi. Ah, você está vendo outro boy, tem outro boy? Eu não sabia do bafão. Não, eu não sabia do bafão, conta. Não te contaram no ponto, entende? Não, mas pode contar agora. Não, tá, já viralizou. Conta aí, meu. É, então, conheci uma pessoa quinta-feira passada. Uma pessoa não, tem que ser um boy, né? Porque uma pessoa, a gente pode conhecer mulher, homem, tudo... O Flávio. E aí, a gente se conheceu quinta, só que daí entrou aquela questão, eu falei, olha, é o seguinte, é mídia, o pessoal vai aqui em cima, se a gente aparecer, se a gente der um beijo aqui, amanhã já vai estar... E aí, não ligou? Não. Não ligou e falou, não, eu sei disso, blá, blá, blá. Tá tudo certo. Daí, a gente ficou na sexta e ficamos uma semana juntos lá em Fortaleza. Olha, e agora, cadê o boy? Agora ele ficou lá, tá, daí eu vim trabalhar, ele ficou lá trabalhando, a gente vai se ver daqui a pouco, uns dias. Então, tá namorando? Então, gente, namorar, assim, mas a gente tá... Estamos nos conhecendo. É, isso, tá no começo. Por isso que eu digo que Caisar, assim, é ponto final, porque... Entendi, é, porque... Isso. Então, outro boy. Isso. Ok. Caisar já foi, come um quibe e pronto. Ó esse Lucas aí, hein? Ixi, o Lucas levou um gol, Lucas. Eu não vou atender. Tá bom. Eu não vou atender por... Porque eu não quero mais confusão, pelo amor de Deus. É, por respeito, namorado. Imagina se eu atendo a namorada, ele já vai ligar aqui pra rede de TV. Você tá confusão? Falei o que você tá confusão? Fala, por que bonito, Lucas, né? O que que vocês tão conversando? Bonito, Lucas. Eu que falei. Eu te falei. Eu te falei. Eu que falei. Eu vou atender aí do teu lado. O nome é muito bonito pra começar, entendeu? Que eu gosto desse nome. E é rapaz bonito mesmo. Não, então, mas... O que acontece? Eu acho que todo mundo que entra nesses lugares tem que terminar antes de entrar, pra não ter problema. Porque imagina... Falei, falei isso. Não, falando sério. Eu falei isso num vídeo. Entra em solteiros. Mas é que a audiência quer confusão. Queres, querem. E eu caí na confusão, né? E Jéssica sendo Jéssica. Então, não atendo por respeito à situação que tá acontecendo, por tudo que aconteceu. Ele voltou pro namorado, né? Sim, tá feliz da vida, é o que ele queria, então deixa eles lá. Até porque tem o boy. É, gente, vamos separar bem as coisas. O boy esse era esse? Exato. Searense, guria. Quente, guria, quente, guria. Searense, bicho. Aí é bom, aí é bom. Aí não vai você pegar fogo. Confusão ainda. Vai, então o Luca já foi. Essa é a namorada do Luca, essa é a Lúcia. Essa é a noiva. Não, não atendo, tá doido? Ela bombou também, né? Eu atendi ele, que conheci, imagina ela que eu nem conheci. Nunca nem vi, né? Né? Ela não te ligou? Ela literalmente, não, eu vi ela na festa. Ela te ligou? Não. Ela te viu na festa? Como é que foi esse encontro? Na festa, no Fortal. Esse Fortal rendeu, meu amor? Esse Fortal tava todo mundo lá, mas deu. Eu não sei de hoje. Só eu também tava lá. Tava, olha. Agora eu tô solteiro, eu posso ir pro Fortal. Ó, Luciano. Vamos pro Fortal. Eu voto em Luciano no Fortal. Não é? Luciano no Fortal, no trio. Nossa, no trio vai ser engraçado. Aí o que acontece? Eles estavam lá, mas assim... Falou com você, não. Não, não, gente, não. Nossa, eu acho que ela é ciumenta. Quem não é, né? Imagina você ter que assistir na televisão o teu bofe pegando o outro, não? Não, deve ser bom. Então. Eu vou falar que a ocombola escorpiana não deve ser, deve ser indigesto. Isso. E você não pode nem dar na cara dele o que tá lá dentro. Deve ser uma coisa assim, tipo... É. Nervoso, nervoso, vai. Nervoso. Mas aí ela aceitou voltar, então... Não, mas ela deve ter que dar na cara dele naquela época, né? É, mas acho que deu. Com certeza. Quando sair, deu, levou o tabete. Acho que deu. Pelo galo que eu tava na cabeça. Quando ele saiu, já tomou... Pela coisa assim que tava. Já saiu apanhando, né? Sabe aqueles cachorros que botam o negócio assim? Sério? Redondinho. Opa! Nossa, que cutucada, Bruno. Nossa, tomou um tabete na orelha, né? Tava mais sério. Não, mas eu não sei, porque eu também fiquei totalmente costas. Eu nunca nem vi, nunca nem vi. É, não, não. Tava mais sério que cachorro em canoa. Mas não conheço, nunca falei com ela e deixa. Tá tudo certo, já foi, já foi. Tá tudo certo. É bonita a moça também. Deixei eles lá bem felizes, né? É. E a Gleice? A Gleice atende. Atendo. Você achou que foi justa a vitória? Não. Eu até peço desculpa pra Gleice sempre. Sempre vou pedir e me arrependo profundamente pelo que aconteceu. É, por dois motivos. Porque eu indiquei ela num paredão que ela foi, correu isso que tu saí. Porque eu me coloquei no paredão depois daquilo, né? Então, faltou jogo. E a Gleice, é... Ela se escondeu muito pra mim. Quando a gente se aproximou, que eu podia ter conhecido ela, aí eu já tava próxima de outras pessoas que não gostavam dela. Então, assim, é uma doideira. É uma loucura, porque lá tu não sabe se aquela pessoa tá sendo verdadeira, se aquela não. Tu não sabe de nada. Então, tu tem que confiar no teu instinto. E aí, meu instinto tava dizendo que... Ah, eles não... Eles iam votar em mim, iam me votar no paredão, enfim. Ela, o Wagner, eles ali, né? O conjunto. Mas me precipitei. A Gleice, ela é uma pessoa muito esforçada. Eu nunca falei da história dela. Até na época rolou umas coisas de que... Ah, que a Jéssica falou disso da Gleice, da história dela. Muito pelo contrário, sentei com ela, escutei a história dela. Acho ela uma baita guerreira. Da onde que ela veio e da onde que ela chegou, estudou, foi atrás. Ela buscou oportunidade. Isso é uma das coisas que as pessoas não entenderam. Que eu falo, ah, que oportunidade, ela existe pra todo mundo. E ela existe. Às vezes, a pessoa não vai estar ali. Ela tem que sair e procurar. E pra algumas é mais difícil, pra outras não. Não, pra ela é mais difícil, pela situação que ela nasceu e foi criada. E talvez pra mim foi um pouco mais fácil. Porque, não sei, Deus me botou num estado e numa família que me deu mais condições. Mas a Gleice levantou a cabeça, não deixou a coroa aí e foi atrás do sonho dela, entendeu? E ganhou. E ganhou. É, e... Mas... Saber o mas. É. Mas aí entrou a questão do jogo de eu ter me perdido e ter deixado eu com a minha ingenuidade. Que ela mesmo falou, Jéssica, tu é ingênua. E aí, na época, eu não sei, enfim, não é que não dei ouvidos, mas não entendi. E aí, acabei cometendo o erro de ter votado nela naquele paredão que, pra mim, eu voltaria no tempo, não teria feito. Mas fica o meu carinho e meus parabéns pra ela. Oi, gente. Sou eu, Luciana Gimenez. Eu tenho certeza que você ama o Super Pop, ama o Luciano By Night, mas agora tem uma novidade. O canal do YouTube da RedeTV está arrebentando. Tá aqui, ó. Se inscreva já. Você vai amar. Manda esse link pra todos os amigos. Tem muita coisa nova, tem muito conteúdo que a gente acaba mostrando no programa gravado. Não dá tempo, né? Não tem o eu pelado. Isso eu vou te garantir que não vai ter, mas o resto tá tudo de bom. Aproveita. Se inscreve no canal do YouTube da RedeTV. Vai ser demais. Eu tenho certeza que a gente vai curtir muita coisa legal, dar risada. Então, é isso, hein? Tô te esperando aqui. Beijão pra você.